Olá, meus irmãos! Este é o Gorgs Notícias, um resumo das principais informações do Grande Oriente, do Rio Grande do Sul e da maçonaria. Hoje vamos falar sobre as melhorias e modernização dos templos do Gorgs, do centenário da loja Estrela da Palmeira e dos festejos Farroupilhas, com a participação do piquete Fraternidade Gaúcha. O Palácio Maçônico do Gorgs tem recebido diversas melhorias. Quem fala conosco sobre o assunto é o ministro do Patrimônio, João Álvaro Francisco. Nós temos trabalhado na gestão atual do grão-mestre Selito e do irmão Lampert, na modernização e preservação do patrimônio do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul. São várias obras que foram executadas, todas elas com atividade de fim, de melhoria do atual ambiente e de legado à posteridade de um patrimônio muito mais consistente, modernizado e atualizado. Foram várias obras executadas, principalmente dentro dos templos, em que todo o ambiente interno foi remodelado dentro das ritualísticas existentes. E hoje nós temos o ambiente de trabalho mais preservado, mais modernizado, propicione aos irmãos um ambiente muito mais acolhedor e muito mais prestativo para os trabalhos de loja. Também outras modificações internas, obras de melhorias, em que abrangeu todo o ambiente interno do Palácio Maçônico. Eu cito em especial a escadaria, aos corredores, em que trouxeram uma alegria maior ao ambiente de trabalho, inclusive para receber os irmãos que vêm de fora e mesmo as autoridades que nos visitam. Esses trabalhos de melhoria estão sendo prosseguidos e terão uma continuidade com bastante intensidade nos próximos meses e não irá parar. Isso aí é importante e continuar sendo executado com bastante consistência, com bastante preparo, preparo, com bastante certeza de que estamos no caminho correto e certo para a melhoria do Gorgs. No dia 21 de novembro, a loja Estrela da Palmeira, de Palmeira das Missões, se tornará a 60ª loja centenária do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul. Para falar sobre esta comemoração, vamos ouvir o venerável mestre Zeno Spiger. Nós estamos aqui para convidá-los a fazer parte do nosso ciclo de palestras. Esse ano, a nossa loja Estrela da Palmeira completa 100 anos. É uma data muito marcante para nós e, creio que, para a região, tratando-se desse centenário. Então, no mês de novembro, que é o mês de nossa comemoração do centenário, toda segunda-feira, a gente fará virtualmente uma palestra. Convidamos irmãos do Brasil todo para, nessa oportunidade, vir a fazer isso virtualmente. Estaremos encaminhando um link em cada semana da palestra, convidando-os. O dia 1º de novembro, teremos o irmão Gilberto, Um irmão nosso, com mais de 30 anos da ordem, que falará sobre o tema Quando é preciso voar. O dia 8º, teremos o irmão de Curitiba, que falará virtude e transformação. O irmão Alberto Veloso Machado, também grau 33, diversas vezes venerável. Teremos aí, no dia 15, o irmão Médson, Jânio da Silva, do Oriente da Bahia, do Irecê, mais precisamente. O irmão Médson, altamente qualificado, professor da Universidade de Irecê, que vai nos falar sobre a maçonaria e a república. Dia 22, teremos, de novembro, o irmão Gilberto Lima da Silva, que já foi presidente da Comab, falará para nós sobre política dentro da maçonaria. E para encerrarmos, no dia 29 de novembro, o irmão Luiz Clóvis Machado da Rocha Júnior, falara sobre o desbastar da pedra bruta. Atualmente foi eleito para juiz no nosso tribunal maçônico, e assim encerramos o nosso ciclo de palestra no mês de novembro. Quero aqui destinar um fraternal abraço a todos os irmãos, e ficamos no aguardo de vossa participação, meus queridos irmãos. Para ler as matérias completas, acesse o portal do Gordes, o link está na descrição. E já estamos na semana Farroupilha. Quem nos conta como serão os festejos deste ano é o irmão Maxwell Bastos de Freitas, patrão do piquete Fraternidade Gaúcha e vice-presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas. Olá pessoal, aos nossos irmãos da maçonaria, especialmente do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, a todos aqueles que são ligados ao tradicionalismo, ou aqueles que são entusiastas do nosso tradicionalismo, estamos aqui para dar algumas informações a respeito dos festejos Farroupilha do ano de 2021. Aqueles que não sabem, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul tem uma grande representatividade junto aos festejos Farroupilha, através do piquete Fraternidade Gaúcha, do qual nós fizemos parte da Comissão dos Festejos Farroupilha do Estado do Rio Grande do Sul, no qual estamos como vice-presidente lá dos festejos Farroupilha, auxiliando o governo do Estado nas comemorações. Nesse ano pandêmico, assim como aconteceu no ano de 2020, não teremos os festejos da forma que eles eram realizados. Teremos algumas realizações para que as datas não passem em branco. As grandes datas que nós temos esse ano, será no dia 14 do 9, agora às 9 horas da manhã, será acesa a fagulha da chama da centelha crioula, junto ao Palácio Piratini, o qual o governador do Estado do Rio Grande do Sul irá acender nos jardins do Palácio Piratini essa chama. Então, abrindo a semana Farroupilha. Nós temos também, como data marcante, no dia 20 de setembro, nós normalmente temos o desfile Farroupilha em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos. Esse ano será um pouco diferente. Nós teremos apenas uma amostra, que a gente está chamando de Cavalgada Farroupilha, com 150 cavaleiros, onde 20 cavaleiros ou cavaleiras serão brigadianas do comando da Cavalaria, da Brigada Militar. E 130, então, do MTG, através do Movimento Tradicionalista Gaúcho. O pessoal vai colocar aí, então, essa representatividade. Uma outra novidade que nós temos e que nos deixa nós, maçons, muito felizes é que no dia 15 do 9, nós teremos uma missão nos dada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. O governo do Estado do Rio Grande do Sul está recebendo, como uma visita oficial agora na Semana Farroupilha, o Tchevone Farrapo. Esse cidadão, ele fez uma doação de um acervo pessoal que ele tinha de muitas peças da história do Rio Grande do Sul, da Revolução Farroupilha. E, para nossa surpresa, uma das visitas que ele pediu é visitar a maçonaria, porque ele reconhece a importância que a maçonaria teve na formação do Rio Grande do Sul, especialmente na Revolução Farroupilha. E nós, então, do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no dia 15, às 16 horas e 30 minutos, vamos recebê-lo como visita oficial lá na sede do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, na Jerônimo Coelho, onde contaremos com o grão-mestre, o grão-mestre adjunto, o nosso ministro da administração, se houver a possibilidade, estarão lá. E eu, como hoje presidente ou patrão do Piquete Fraternidade Gaúcha, estarei lá, junto com o Léo Ribeiro de Souza, que é um dos nossos grandes historiadores e que vai auxiliar, então, nessa visita oficial. Nós temos uma série de eventos acontecendo nos municípios do Rio Grande do Sul. Para vocês que têm interesse em acompanhar, é só acessar o site da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em Festejos Farroupilha. A gente vai colocar o link aqui embaixo para vocês. Vocês acessem lá e, então, terão acesso a todas as informações do que está sendo realizado em cada um dos nossos municípios do Rio Grande do Sul. Como falei, estamos fazendo um grande esforço para que essa data não passe em branco. Este foi o GORGS Notícias. Obrigado a todos os irmãos que participaram desta edição e obrigado a você pelo privilégio da audiência. Curta a página oficial do Grande Oriente do Rio Grande do Sul no Facebook. Inscreva-se no canal GORGS TV e ative as notificações. Um fraterno abraço a todos. Inscreva-se no canal GORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORGORG